Vem com DJ NP-size que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizards que ele é mó piranhão Ele te bata soca soca sem nem ter preocupação Ele te bata soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bata soca 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 Que preocupação Ele te bota soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Que preocupação